Olá, meu nome é Carol e vamos falar das leituras que eu fiz em janeiro. Mas antes, já vai deixando a sua curtida, porque isso ajuda muito na divulgação do canal. Inscreva-se se você ainda não for inscrito e compartilhe este vídeo com seus amigos que gostam de saber o que os outros andam lendo. Bom, se você viu aí a fotinho do vídeo, você viu que janeiro rendeu, né? Rendeu pra caramba. Quando eu fui olhar o resultado, eu fui pegar a pilha e eu falei Nossa Senhora! Bom, hoje eu vou pegar com a ajuda do meu Reading Journal porque meu computador descarregou, né? Então eu esqueci de botar na tomada, então não vou ter a ajuda do computador. Eu não fiz de fato uma TBI, eu não fui lá e anotei bonitinho e tal. No final das contas, eu até anotei pra saber mesmo, mas o resto eu fui simplesmente escolhendo. Deixa eu ver aqui se ainda tá anotado a TBI. Ah, teve o mundo assombrado pelos demônios, eu tinha esquecido, ó. Que coisa, né? Teve livro até que eu esqueci, porque eu comecei em dezembro e terminei agora. Enfim, eu acabei que fui escolhendo as coisas, o carrinho já não está mais do lado da minha cama, então como ele fica agora um pouco mais distante, eu não vejo o resultado das minhas leituras porque eu vou deixando os livros lá. E quando eu fui pegar a pilha completa, eu me assustei, porque eu tenho lido mais e-books, né? Por isso que nas minhas metas tá pra ler mais livros físicos. E aí eu fiquei assim, nossa, eu li isso tudo? É, uma leitura conjunta que eu já tava pra ler há bastante tempo é o A Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Ugumay. Essa minha edição aqui já é antiguinha, é da Cossack Naif. Inclusive, é minha garantia de futuro, né? Porque as coisas que a gente tem da Cossack Naif a gente tem que guardar com carinho porque nunca se sabe quando você vai precisar de dinheiro. Então, esse livro aqui, ele é... Como é que eu posso falar? Ele tem temas muito profundos, por vezes cruéis, né? Temas que a sociedade deveria abordar mais, que é como a velhice. Porque todos nós vamos ficar velhos. A gente age como se a gente não fosse envelhecer nunca. Mas nós vamos ficar velhos. E aqui ele fala de um senhor que acaba de perder a mulher com quem ficou junto por 45 anos, se eu não me engano. E ele tá enfrentando esse luto porque era companheira de vida dele, sabe? E aí ele acaba tendo que ir pra um asilo. Ele não queria, mas ele acaba tendo que ir pra esse asilo. E aí é a vida dele lá, sabe? E é tudo de um modo muito cruel. Ele enfrentando esse luto, ele enfrentando essa vida nesse asilo. E ele reluta muito sobre isso. Mas a maneira como o Walter Ugman escreve, ela é muito sensível, sabe? Você não tem como ficar empático sobre isso. Porque o personagem, ele é aquele personagem ranzinza, mal-humorado. Mas não tem como você ficar empático com a situação dele, sabe? Tem horas que é cômico o negócio. Porque você vai conhecendo a vida ali dos outros idosos e tal. E por vezes eles têm atitudes ali meio infantis, sabe? Eles ficam brincando. Porque eles têm que levar a vida de uma maneira mais leve, né? Na situação que eles estão ali. Foram poucos que foram de maneira voluntária. A maioria foi levado ali pelos seus parentes. E foram esquecidos. É um tema muito cruel. Mas a maneira como o Walter Ugman escreve, é uma maneira muito espetacular, assim, sabe? E o narrador, você tem que prestar muita atenção, porque o narrador, ele vai mudando ali. E eu adorei, sabe? É uma leitura, assim, fantástica. Aí, eu li junto com a Polly, do canal Entre Livros e Personagens. A gente estava lendo aí desde o segundo livro da série Raço de Sangue. A gente leu agora o último, Holmes o Maligno, né? Da série Raço de Sangue, da Carrie Maniscalco, aqui pela Darkside. Com tradução da Jana Bianchi. E, cara, é o melhor livro da série. Porque, além dele montar a história, ele consegue te fazer viajar por toda a série. Esse livro é o tipo do livro que você não pode ler sem ter lido a série. Porque você vai viajar por tudo o que aconteceu durante toda essa jornada. E que coisa fantástica. Fora que é o livro que ali o casal, né? A Audrey e o Thomas vão ali decidir o que vão fazer da vida deles. Porque durante a série, eles ainda estão naquela vai, não vai, quer casar, não quer casar. Tá na dúvida do que vai fazer da vida e tal. Mas esse é o momento que eles vão decidir. E acontece de tudo, sabe? Tem dois grandes momentos. Não é que tem dois grandes momentos, mas o livro é meio que dividido em dois. Que é quando o casal vai decidir o que vai fazer da vida ali. E o momento ali da descoberta do assassinato. E essa descoberta do assassinato é quando a descoberta... Não só a descoberta, né? Mas todo o mistério ali envolvendo os assassinatos e tal. Que aqui vai ter como pano de fundo, como todos os livros, né? Um pano de fundo histórico. Que é aquele serial killer H.H. Holmes. Que ele tinha um hotel ali em... Ai, agora esqueci o nome da cidade. Mas ele tinha... Em Chicago. É Chicago. Ele tinha um hotel ali em Chicago. Que ele matava as pessoas e tal. E é... Eu nem lembro mais como era conhecido. Mas ele... Se você quiser saber mais sobre o H.H. Holmes. Tem o livro famoso aí dele. O Demônio da Cidade Branca. E cara, muito legal. Ela faz um mashup ali. Um crossover com outros serial killers. Ela coloca elementos ali dos outros livros da série. E eu amei. Pra mim foi o melhor livro da série. Aí, pra continuar a série Damas Rebeldes. Eu li o segundo livro. Brilhante. A história de Belle. E cara, muito legal. Muito gostosinho. É a mocinha que se joga nos livros, né? Ela é uma mocinha que vive com a cara nos livros. E é muito legal. Porque tem muita citação de livro. E o mocinho, ele é um ex-herói de guerra. Ele é um herói de guerra, né? É um ex-combatente. E ele ali tem as suas cicatrizes e tal. Ele é aquele cara que ficou com um transtorno pós-traumático. Quando ainda ninguém falava disso. Mas tem os seus pesadelos e tal. E ele ganhou um título de nobreza por causa dos seus atos heróicos. E aí eles vão se conhecer ali num passeio da Belle. Que ela não sabe que tá nas terras dele. E eles vão se conhecer e tal. Ele é meio turrão. Mas ele se interessa por ela. Mas não quer se interessar por ela. Porque ele acha que ela merece coisa melhor. É um clássico desse clichê, né? Mas é bem legal. Eu gostei pra caramba. E enfim. Tá aqui. Aí eu li o primeiro livro da duologia Six of Crows da Libardugo. Sangue e Mentiras pela editora Gutenberg. Com tradução do Eric Novello. E se você quer sofrer, leia este livro. Porque é aquele tipo de livro que tudo vai dar errado. Você fica nervoso. Você fica, meu Deus, isso vai dar errado. Eles vão te pegar. E aí, 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 aí. Aí vai acontecer isso. Eles vão pegar. Aí de repente eles são pegos. Mas de algum modo eles conseguem se safar. É um sofrimento o livro inteiro. Sabe? Cara, mas é muito gostoso. É muito gostoso. Ele tem, aí, alguns elementos da trilogia Grisha. Ele não fala do que aconteceu, aí, na trilogia original. E fala de seis pessoas que vão, ali, em busca. É... Assim, eles vão em busca de uma aventura, aí. Porque eles precisam de um... De um dinheiro. Eles vão em busca, aí, de uma pessoa que foi capturada. Buscar esse prêmio, né? Essa pessoa tá sendo... Enfim. Eu tô me enrolando toda. Mas é assim. Todo mundo tá em busca dessa pessoa. Porque ela tem uma maneira de fazer um negócio, aí, que é muito milagroso. Que é muito sério, inclusive. E aí, pra conseguir essa pessoa, tem que passar por uma fortaleza, assim, intransponível. Essas seis pessoas não têm uma nada a ver com a outra. Então é aquele choque de personalidades o tempo todo. E, cara, muito legal. Muito legal mesmo. Eu comecei agora o Crooked Kingdom. E tá muito bacana. Aí, eu li o terceiro livro da série Reluctance Royal. Que a Duke by Default, eu gostei. Mas esse aqui eu gostei demais. A Prince on Paper, da Alyssa Cole. Que aqui é pela Avon Books. Muito delicinha. Principalmente com o audiobook que tem no Storytel. Aqui, um cara que mora num país aí que tem... É uma coisa, assim, como se fosse uma Dinamarca. Né? Um país fictício, como se fosse uma Dinamarca pequena aí. Que tem esse sotaque aí, meio nórdico e tal. Daí, no audiobook faz esse sotaquezinho. É bem bacana. E ela também, como ela é de Tessolo, né? Que também é um país fictício. Ela também faz o sotaque ao falar inglês. Os dois falam inglês com sotaque. E é bem bonitinha. E ele, ele não é filho do rei. Porque ele é filho só da rainha. Ele é enteado do rei. Mas todo mundo trata ele como príncipe. Como se ele fosse príncipe. Porque ele é um cara muito galante. Muito charmoso. E ele vive aparecendo nos tabloides e tal. E é aquela coisa, né? Um cara charmoso. Que aparece em todos os cantos com uma menina super tímida. Que foi criada super protegida por um pai muito abusivo. Mas abusivo de um jeito assim. Que se mostrava amoroso. Mas na verdade era abusivo. Então é muito interessante. Eu gostei pra caramba. Eu fico pensando quando é que vai sair os livros dessa série aqui. Aí eu li o último livro que foi lançado da série Perdida. Da Karina Risse. O Indomada aqui pela Verus. Ih, aqueles caramassos, né? Mas uma delícia. Porque aqui você não tem o foco só num mocinho e numa mocinha. Aqui você vai ter a história da protagonista original da série Perdida, né? E do mocinho. Só que eles, 20 anos depois, com as filhas já crescidas. E as filhas também são protagonistas de suas histórias. E tem os seus mocinhos. E é muito legal. Porque é muita treta. Uma coisa que a Karina Risse consegue fazer é muita treta. Muita coisa divertida. E muita coisa que você consegue chorar pra caramba. Então gostei demais mesmo. Muito legal. E fala também de empoderamento feminino. Porque foi uma... Foi um tópico que apareceu muito durante a série. E eu gostei. Aí outro livro brasileiro que eu li. Nacional, né? Foi um enlace entre inimigos da Lucy Vargas aqui pela Bertrand Brasil. E esse aqui, ele... Eu não sei. Porque assim, não é exatamente uma série. Mas são livros que os personagens aparecem em outros livros. Esse aqui é um personagem que apareceu naquele livro Um Acordo Entre Cavalheiros. Um negócio assim. Mas fala de um nobre que é espião da coroa. E a mocinha foi criada ali, né? Perdeu o pai e acabou sendo criada pelos tios. Pra ser uma ladra. Ela é uma beldade. Então ela usa ali o charme dela. Porque ela é extremamente inteligente. Então ela usa o charme dela, a lábia dela, pra roubar as coisas. E agora ela tem o foco nesse duque, né? Pra conseguir ludibriar ele. Pra casar e conseguir a fortuna dele. Matar ele e tal. É mó treta, sabe? Mas é bacana porque os dois têm diálogos excelentes. Porque os dois são extremamente inteligentes, né? Então vai ter essa briga aí pra como eles vão sair dessa treta. Muito bacana. Aí eu li o primeiro livro que foi publicado no Brasil da série Os Badens. Porque os outros que eu li foram os prequels. Ligeramente casados, da Mary Bellagot, pela editora Arqueiro. Com tradução da Ana Rodrigues. Que eu sempre falo que eu entrevissei. E assim, eu gostei. Ele vai falar ali também de um herói de guerra. Mas que tá numa licença. Não saiu exatamente do exército. Ele ainda tá em licença. E é uma coisa de casamento de conveniência. Porque ele prometeu ali pro cara que morreu na frente dele. Que ia cuidar da irmã. E a irmã dele ficou sem nada. O primo distante ali vai tomar tudo dela. Porque tem aquela lei da propriedade na Inglaterra. Que só os homens podem ter propriedades e tal. E ela tá pra perder a casa. Daí ele vai ajudar ela. Não é aquela coisa de casamento de conveniência. Mas muito gostosinho. Só que eu acredito. Como eu já tive uma prévia de quem são os Baduins. Eu acredito que vai ter outros livros melhores. Aí eu li. Eu tinha acabado de comprar o Reticências da Solane Kyoro. Pela editora Alt. É um livro curtíssimo. Tem 172 páginas. Mas fala de tanta coisa. E ele consegue ser profundo. Porque ele toca em temas muito sensíveis. Obviamente ele vai falar de diversidade e tal. Tem muitas mensagens de texto. Que os personagens trocam. Na internet. E cara. Muito gostosinho. São personagens que se conhecem virtualmente. Há um bom tempo. Mas que de repente começam a trabalhar na mesma empresa. Mas que não sabem que são eles que já se conhecem virtualmente. Porque na esfera virtual. Um não sabe o nome do outro. Não sabe muitas características. Eles combinaram assim. Pra melhor se conhecerem. Tem todo um rolê aí. Pra não estragar a amizade deles. Entendeu? Tem todo um rolê. Mas é bacana. Cara, eu gostei demais. É muito fofinho esse livro. Aí, um favorito que se retornou esse mês. Foi a Livraria dos Finais Felizes. Da Catarina Bivaldi. Pela Suma de Letras. Com tradução da Carol Selvatich. Que livro... Não sei. Sinceramente não sei. Ele é lindo. Ele é sensível. Ele é delicioso. É aqueles livros que giram... É... Eu quero fazer um... Um vídeo falando de livros que se passam em cidades pequenas. Porque livros que se passam em cidades pequenas é aquela coisa que tem fofoca. Todo mundo sabe da vida de todo mundo. Mas todo mundo se ajuda. Todo mundo vai resolver o problema de alguém. Depois vai resolver o problema de outra pessoa. É uma coisa assim. E aqui nós temos os personagens dessa cidadezinha. No interior dos Estados Unidos. Nós temos a personagem que veio de outra... Do... Acho que ela veio de onde? Da Suécia. Nossa, eu esqueci. É porque eu li esse livro no início do mês, né? Mas é assim mesmo. E aí... Ela foi da Suécia pros Estados Unidos pra conhecer essa amiga com quem ela trocava experiências literárias, né? Só que chegando lá, ela descobre que essa mulher morreu. Já era uma senhora, né? E é engraçado que essa mulher era tão importante na comunidade... Que mesmo morta... Esse personagem... Ele permeia todo o livro, sabe? Ele é um personagem importante. Um personagem morto que permeia todo o livro. E é muito gostoso, sabe? Dá mensagens muito importantes. Ó, eu marquei várias coisas. Muito, muito legal. Eu não concordo. Ele tá como 4 estrelas ou 3,8 no Scooby. E sinceramente não concordo. Mas... Eu acho que as pessoas esperam mais do romance. Entre a personagem principal e o mocinho. Mas esquecem que a história é da cidade, sabe? A história é da livraria que vai ajudar a cidade. Enfim... Aí eu li dois quadrinhos. Finalmente eu dei continuidade ao The Girl from the Other Side, do Nagabe. Aqui pela Seven Seas. Que é aquela série da Dark Side, a menina do outro lado. Só isso aqui acontece tanta coisa. Tanta coisa. Primeiro, uma coisa que tava acontecendo no livro 7, continua aqui um pouquinho. Daí depois acontece outra coisa muito grande. E tipo assim, o Sensei, acontece uma coisa com o Sensei muito sério. Aí tá. Aí depois acontece uma coisa muito séria com a Shiva. Aí tipo, quase acontece essa coisa com a Shiva. Aí tipo, não acontece. E aí acaba. Você fica, mano... É muita treta nesse livro. Muita. Eu tenho que pegar logo 9, sinceramente. Aí meu chuchuzinho, pra variar, um favorito, né? Não tinha como não ser. Heart Stopper. Eu não sei. Eu descobri que esse aqui é o penúltimo. Então eu já estou chorando. Porque essa série já vai acabar. Mas, até agora, é o meu favorito. Porque ele se aprofundou em muitos temas. Sabe? Ele... Agora como tá um pouco mais consolidada a relação do Charlie com o Nick, Eles agora estão lidando com outras coisas, né? Agora estão aparecendo outras questões ali da relação deles, né? O Charlie enfrentando ali alguns problemas dele. Com questão de distúrbio alimentar. Que já tinha aparecido ali no final do livro 3. E aí o Nick não sabe como ajudar. Sabe? Tem essa questão de como uma pessoa próxima pode ajudar alguém que tá sofrendo. E é muito interessante isso. Isso permeia todo o quadrinho. E, cara, é aquele chuchuzinho de sempre, né? E é aquele momento que um se declara pro outro. Ai, meu Deus do céu! Eu quase vomitei arco-íris nesse momento. Nossa Senhora! Eu queria chorar! Vai sair esse ano o 3 e o 4. Então, aguardem. Eu já tô assim... Meu Deus, quando é que sai o 5? Porque ela avisa aqui no final que esse é o penúltimo, né? Então eu já tô assim, me descabelando. Aí um livro... Eu li um livro que simplesmente não sei onde foi parar. Eu procurei aqui em todos os lugares. Ele deve ter caído em algum buraco que eu não tô achando. Que eu li pela tag inéditos. Daí eu vou botar a capinha da edição em inglês. Porque eu vou ver se eu acho a capinha da tag inéditos. Mas, enfim. Que é a pintora de Rena, da Alka Joshi. Com tradução da Cecília Camargo Bartalotti. Pela Verus, né? Só que, no caso, eu li na caixinha de janeiro da tag. Eu voltei a assinar a tag. E, assim... É um livro que, se você quer curtir a cultura indiana, esse é o livro. Porque ele vai falar de vestimentas, de comida, dessa questão das castas, sabe? Da sociedade. Ele vai falar de tudo, sabe? E é muito interessante. A história é sobre uma mulher que fugiu do casamento dela. Que ela sofria abusos, ali, físicos. E ela foi em busca da independência dela. Só que isso marcou muito a família dela. Onde ela morava, né? Porque isso acabou com a reputação deles. Ali na vila que eles moravam. Isso trouxe graves consequências. Só que ela foi em busca, ali, da independência dela. Porque isso é uma questão muito forte, ali, ao longo do livro. Mas a Índia, naquela época, que eles se livraram, ali, do imperialismo britânico, né? Que eles estavam, ali, naquela coisa de se modernizar e tal. Ainda era uma sociedade extremamente patriarcal. Uma mulher não era nem gays que não tivesse um homem. Mas ela foi em busca disso. E ela sabia. Além da pintura de rena, ela tinha conhecimentos, ali, de ervas pra tratamento. Ela conhecia muito de ervas que ela aprendeu com a sogra dela. E, cara, muito legal esse livro. Muito. Quando sair, ali, nas livrarias, eu indico demais. Vai nesse livro, porque ele vai te abrir os horizontes, assim. A autora se inspirou muito na história, porque a mãe dela teve que casar. Foi aquele casamento arranjado, né? Que era muito comum na Índia. Ainda tem essa possibilidade, mas naquela época era muito comum. E aí ela imaginou se a mãe tivesse essa escolha, né? Porque é uma questão de escolha. Muitas mulheres não tinham a escolha. E ela ficou imaginando como seria a vida da mãe se ela tivesse essa escolha. E a mãe fez de tudo pra que os filhos pudessem escolher o que eles queriam na vida, né? Enfim, é muito interessante. Eu amei esse livro. Aí vamos para os e-books, que eu tenho que olhar aqui como é que eu tô. Eu li a do... Que por enquanto é doologia, mas vai ser trilogia. Poderoso destino e poderosa liberdade da J. Marquesi, pela Astral Cultural. Que são romances de época. E assim, eles passam, partem na Inglaterra, mas começa ali a história no Brasil. O primeiro vai falar sobre uma filha de fazendeiro, né? Fazendeiro de café e tal. E o mocinho é um conde na Inglaterra que tá tentando ali convencer o fazendeiro a fazer negócio com ele ali, café. Porque era uma novidade ali no mercado. Todo mundo queria café. E era uma coisa que tava trazendo muito dinheiro. E aí ele conhece a mocinha. A mocinha não é aquela típica dama. O pai dela até tentou botar ela nas melhores escolas e tal. Mas ela é uma moça muito pra frente. E no segundo livro, nós temos uma escrava recém-liberta. Que era muito amiga da mocinha do primeiro livro. E a mocinha do primeiro livro conseguiu libertar ela. Comprou a liberdade dela, na verdade. Não. O pai dela tinha uma dívida com ela. E essa dívida foi paga com a liberdade da mocinha. E aí ela se muda pra Inglaterra, né? Com o mocinho. E aí tem toda essa questão de uma negra vivendo na sociedade londrina. E é muito interessante. Eu gostei pra caramba. A escrita da J. Marquez é muito boa. E é isso. Deixa eu ver o que mais. Tem um romance adulto aqui. E assim, tem as cenas hot e tal. Mas já começa engraçado. Porque o nome é Mentiras, Beijos e Pão de Queijo. Da Valentina K. Maico. E assim, é engraçado. Porque tem as cenas engraçadas e tal. Mas é o mocinho com aquele sotaque mineiro. Mineiríssimo. Então você tá imaginando aquele cara gato. Com barriga tanquinho e tal. Falando aquele mineiro. Aquele sotaque. Aí você fica, meu Deus do céu. Sabe? Você fica imaginando. E aí tem as situações, né? E ele com aquele sotaque lá. Eu gostei bastante. É muito engraçado. Porque a mocinha vem de São Paulo, né? E aí tem coisa que ela não entende o que é. E ela fica ali perdida também com o que acontece com a comida. Ela fica tentando entender ali a cultura local. Daí tem um livro que eu peguei, dica da Bárbara Sá. Que é Os Babados de Tamora. Da Patrícia Ramos. Também é um romance adulto. Esse livro se passa na Bahia. É uma mocinha negra. Mas que a família tem recursos. É uma família que é dona de um resort. O pai é um advogado famoso e tal. Só que ela quer seguir os sonhos dela. Mas o pai não concorda. O pai quer que ela assuma os negócios da família. E aí tem toda aquela treta. O pai não deixa. Fica brigando com a filha e tal. E ela quer trabalhar com jornalismo. Ali a apresentação de programa. Aí vai ter um reality. É a oportunidade dela apresentar um programa. Daí ela conhece o produtor do show. Que é um americano. É muito interessante. Gostei pra caramba. A gente que não tem muitos livros de representatividade. Tá aí. Aí se você quer um livro que não tem cenas hot. Nós temos aqui uma trilogia. A trilogia Sétimo Andar. Que é Os Livros Mais Será. Passadas ao Vento e Talvez Seja Pra Sempre. Da Paula Vivian. E assim. São três amigas. Cada livro é de uma amiga. Elas se conheceram na sétima série. E continuaram a amizade ali. Cada uma fez sua faculdade. Mas tentaram ali. E conseguiram depois comprar seus apartamentos no mesmo andar. E praticamente ali uma vive com a porta aberta. Porque uma vive na casa da outra. Cada uma tem a chave da casa da outra. Elas são amigas nesse nível. E é engraçado. Porque o cara que conseguiu comprar o quarto apartamento do andar. Acabou casando com uma delas. Enfim. É muito gostosinho. São livros curtinhos. De menos de cem páginas. Uma delícia de ler. Se você quiser uma coisa muito leve. Vai nessa série. Que ó. Chuchuzinho. E é isso. Foram. Na verdade foram os favoritos. Porque eu ainda li mais algumas coisas. Mas foi só pra passar o tempo mesmo. Eu vou deixar linkado todos os livros que eu li. Lá na descrição. Tem os links da Amazon. Mas eu vou deixar os links gerais do Submarino e da Americanas. Se você se interessar por alguma coisa. Se você quiser comprar os livros. Ou qualquer outro produto. Você vai estar ajudando muito na manutenção. E no investimento do canal. E eu agradeço pra caramba. Eu tô muito gata com esses cabelos voando por causa do ventilador. Aliás o ventilador é o companheiro aqui do mês. Nesses vídeos né. E vamos lá para os comentários. Me diga aí o que você leu em janeiro. Ou se você não leu nada. Beleza? Obrigada pela sua companhia. Um grande beijo. E até a próxima.